Banda Nacional, Sérgio de Nossos, enxugamento! Vamos lá galera, vamos compartilhar A última live da noite Banda Marcial A última live da noite 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 A segunda live da noite A última live da noite a música e a população. E também o presidente do Brasil, a segunda população. E é isso aí galera, se despedindo a banda do Sesc, nosso evento já chegando ao final, os resultados nós colocaremos aí na nossa fanpage, muito obrigado por vocês terem acompanhado até agora, por terem compartilhado também. E aí 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 E aí